A minha saudação na maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e obrigado por você clicar para acompanhar esta oração e unir a sua fé com a minha. E agora nós unimos a nossa fé, a nossa esperança em torno do nome de Jesus Cristo. E é nele que nós vamos nos apoiar, é nele que nós vamos nos amparar para nos achegar diante de Deus. É sobre esse nome, o nome que está sobre todo o nome no céu, na terra, embaixo da terra. O nome que é forte, que é poderoso e santo, que tem crédito diante de Deus. E assim nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos buscar em Deus o nosso milagre, o nosso socorro. A resposta aos nossos anseios. Eu quero convidar você a orar comigo por suas causas, pelos seus pedidos, mas também por todos os outros que você se lembrar. Pessoas que estão à sua volta, que comentam das suas crises, das suas necessidades. Ore por elas também. A palavra nos mostra que Jó foi abençoado e teve o seu cativeiro mudado enquanto orava por outras pessoas. Não apenas concentrado naquilo que ele precisava. E essa também é uma forma de nós nos parecermos com Cristo, porque Cristo intercedia por todos aqueles que estavam à sua volta. Querido Deus, Pai de bondade, de infinita graça e misericórdia, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que une a sua fé com a minha, que a partir desse momento forma comigo esta gigantesca corrente de esperança de fé. Nós nos achegamos a Ti e clamamos para que o Senhor olhe para nós. Veja, Pai querido, quantas pessoas estão agora depositando aqui nesses comentários os seus muitos pedidos. Pedidos por cura, libertação, renovação, restauração. Senhor, eu apresento as causas dessas pessoas que estão sofrendo, Pai querido, precisando pagar as suas dívidas, as suas contas e estão com dinheiros emperrados. Dinheiro que é delas, ó Deus, mas a justiça travou e elas não conseguem receber. Por isso eu peço, Senhor, libera a bênção desse povo, aquilo que é delas por direito. Meu Deus, acelera a justiça desse nosso país, faça com que essa pessoa possa receber aquilo que ela tem por direito. Meu Deus, são muitas as situações de pessoas que estão com dinheiro bloqueado na justiça. Pai querido, pessoas que trabalharam por longos anos e não conseguem receber o seu benefício, a sua aposentadoria, olha para essas pessoas que estão orando comigo, clamando e pedindo, abre as portas para aqueles, Pai querido, que também precisam de emprego. Há muitas pessoas desempregadas, necessitadas, carentes, Pai querido, e cansadas, cansadas de tanto procurar por uma porta. Meu Deus, abre as portas para essa pessoa, Pai querido. O que ela está pedindo não é nada mais do que um emprego, uma ocupação onde ela possa receber um justo pagamento pelos seus esforços, pela sua produção. Abre portas de emprego para o teu povo, meu Deus. Eu peço também pelas muitas pessoas que se encontram, Pai querido, nesse momento angustiadas, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que estão esperando por uma resposta, pessoas que estão aguardando o desenrolar de uma situação, pessoas, Pai querido, que estão ansiosas e não conseguem descansar, não conseguem a paz, a tranquilidade, por conta dessa ansiedade. Cura, Pai querido, essa ansiedade. Ameniza, Pai querido, esse sentimento, essa dor. Abrevia essa espera, Senhor. Pai querido, eu peço para que o Senhor possa, com os seus anjos ministradores de cura, visitar cada um dos leitos, em casas, em abrigos, em hospitais, aonde houver uma pessoa com enfermidade, precisando de um milagre. Assim, eu te peço, meu Deus, venha curar, venha sarar. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que sara o seu povo. Na tua palavra nós lemos que Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabemos que Cristo nos libertou do pecado, mas também sabemos que Ele pode curar toda e qualquer enfermidade, seja no físico ou na alma. E eu peço especialmente pelas pessoas que estão com feridas na alma, traumas, pessoas que sofrem, Pai querido, por palavras malditas que atingiram, Pai querido, o mais íntimo do seu ser. Palavras que vieram para ferir, maltratar, machucar. O Senhor tem o poder de apagar essas palavras, de mudar essa história. Por isso eu te peço, Senhor, estenda a tua mão e cura esta alma aflita, cansada, angustiada. Eu quero pedir também, ó Deus, pelas muitas crianças que sofrem com enfermidades, mesmo na infância. São crianças inocentes, que precisam de uma cura, precisam de um amparo. Meu Deus, venha secar as lágrimas dessa mãe que chora, que clama, que implora. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, toca nesse coração e encha ele de paz, de alegria, de esperança que essa pessoa saiba que esta oração é feita ao Deus soberano e poderoso que pode todas as coisas, que com uma palavra pode mudar uma situação, pode mudar um quadro, um diagnóstico. Por isso, meu Deus, como profeta do Senhor, eu lanço essa palavra no nome santo de Jesus, que toda a enfermidade caia por terra, batem retirada, para que Jesus seja exaltado nesta cura, neste milagre, que possa haver um testemunho de cura e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço também, ó Deus, por harmonia no lar. Há muitos lares conturbados, aonde as contendas, as brigas são constantes. O desentendimento está fácil nesse lugar, meu Deus. Venha sarar essas feridas, curar esses traumas, apaziguar essa situação, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua paz possa se estabelecer neste lar e reinar neste lugar. Meu Deus, eu apresento a ti as muitas causas, ó Deus, de pessoas que sofrem com enfermidades, pessoas que sofrem com perseguições. Por elas, eu peço libertação e cura. Há as pessoas que não conseguem descansar, pessoas que têm problemas para dormir, pessoas que têm dificuldade de aquietar o espírito, a alma. Eu peço, meu Deus, por paz, peço por tranquilidade. Visita essas pessoas agora e que elas possam sentir a tua presença, porque só a tua presença é que pode nos trazer conforto, consolo. E eu peço também que o Senhor venha animar essas pessoas que estão cansadas, que se sentem sobrecarregadas, pessoas que já lutaram bastante, mas também já sofreram muitas perdas, desilusões, pessoas que estão passando por aflições, por um deserto, meu Pai. Visite essas pessoas agora, venha com a tua presença, com o teu poder, mudar essa história. Pai querido, libera uma bênção para essa minha irmã que agora clama junto comigo. Pai querido, abre uma porta de emprego para esse meu irmão que está há tanto tempo procurando. Meu Deus, eu quero pedir por uma provisão para essa família que está passando necessidade, que há muito tempo está vivendo, Pai querido, grandes dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, venha como um socorro, como um amparo, para que esta família tenha, Pai, o que pôr na mesa. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam sair dessas dívidas e que eles possam glorificar o nome do Senhor num testemunho, ó Deus, de que o Senhor fez um milagre, que o Senhor enviou recursos, que o Senhor os amparou e assim, ó Deus, eles possam, Pai, louvar, englandecer e glorificar o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço por todas essas pessoas e peço também, ó Deus, que elas possam testemunhar o teu milagre e assim exaltar o nome santo de Jesus Cristo. E agora, nós unimos a nossa fé, a nossa esperança em torno do nome de Jesus Cristo. E é nele que nós vamos nos apoiar, é nele que nós vamos nos amparar para nos achegar diante de Deus. É sobre esse nome, o nome que está sobre todo o nome no céu, na terra, embaixo da terra, o nome que é forte, que é poderoso e santo, que tem crédito diante de Deus. E assim, nós vamos pedir, nós vamos clamar, nós vamos buscar em Deus o nosso milagre, o nosso socorro, a resposta aos nossos anseios. Eu quero convidar você a orar comigo por suas causas, pelos seus pedidos, mas também por todos os outros que você se lembrar, pessoas que estão à sua volta, que comentam das suas crises, das suas necessidades. Ore por elas também. A palavra nos mostra que Jó foi abençoado e teve o seu cativeiro mudado enquanto orava por outras pessoas, não apenas concentrado naquilo que ele precisava. E essa também é uma forma de nós nos parecermos com Cristo, porque Cristo intercedia por todos aqueles que estavam à sua volta. Querido Deus, Pai de bondade, de infinita graça e misericórdia, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma das pessoas que une a sua fé com a minha, que a partir desse momento forma comigo esta gigantesca corrente de esperança de fé. Nós nos achegamos a ti e clamamos para que o Senhor olhe para nós, veja, Pai querido, quantas pessoas estão agora depositando aqui nesses comentários os seus muitos pedidos, pedidos por cura, libertação, renovação, restauração. Senhor, eu apresento as causas dessas pessoas que estão sofrendo, Pai querido, precisando pagar as suas dívidas, as suas contas e estão com dinheiros emperrados, dinheiro que é delas, ó Deus, mas a justiça travou e elas não conseguem receber. Por isso eu peço, Senhor, libera a bênção desse povo, aquilo que é delas por direito. Meu Deus, acelera a justiça desse nosso país, faça com que essa pessoa possa receber aquilo que ela tem por direito. Meu Deus, são muitas as situações de pessoas que estão com dinheiro bloqueado na justiça. pessoas que trabalharam por longos anos e não conseguem receber o seu benefício, a sua aposentadoria, olha para essas pessoas que estão orando comigo, clamando e pedindo, abre as portas para aqueles, Pai querido, que também precisam de emprego. Há muitas pessoas desempregadas, necessitadas, carentes, Pai querido, e cansadas, cansadas de tanto procurar por uma porta. Meu Deus, abre as portas para essa pessoa, Pai querido. O que ela está pedindo não é nada mais do que um emprego, uma ocupação onde ela possa receber um justo pagamento pelos seus esforços, pela sua produção. Abre portas de emprego para o teu povo, meu Deus. Eu peço também pelas muitas pessoas que se encontram, Pai querido, nesse momento, angustiadas, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que estão esperando por uma resposta, pessoas que estão aguardando o desenrolar de uma situação, pessoas, Pai querido, que estão ansiosas e não conseguem descansar, não conseguem a paz, a tranquilidade por conta dessa ansiedade. Cura, Pai querido, essa ansiedade. Ameniza, Pai querido, esse sentimento, essa dor. Abrevia essa espera, Senhor. Pai querido, eu peço para que o Senhor possa, com os seus anjos ministradores de cura, visitar cada um dos leitos, em casas, em abrigos, em hospitais, aonde houver uma pessoa com enfermidade, precisando de um milagre. Assim, eu te peço, meu Deus, venha curar, venha sarar. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que sara o seu povo. Na tua palavra, nós lemos que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabemos que Cristo nos libertou do pecado, mas também sabemos que ele pode curar toda e qualquer enfermidade, seja no físico ou na alma. E eu peço especialmente pelas pessoas que estão com feridas na alma, traumas, pessoas que sofrem, Pai querido, por palavras malditas que atingiram, Pai querido, o mais íntimo do seu ser, palavras que vieram para ferir, maltratar, machucar. O Senhor tem o poder de apagar essas palavras, de mudar essa história. Por isso, eu te peço, Senhor, estenda a tua mão e cura esta alma aflita, cansada, angustiada. Eu quero pedir também, ó Deus, pelas muitas crianças que sofrem com enfermidades mesmo na infância. São crianças inocentes que precisam de uma cura, precisam de um amparo. Meu Deus, venha secar as lágrimas dessa mãe que chora, que clama, que implora. Meu Deus, em nome de Jesus estenda a tua mão, toca nesse coração e encha ele de paz, de alegria, de esperança que essa pessoa saiba que esta oração é feita ao Deus soberano e poderoso que pode todas as coisas, que com uma palavra pode mudar uma situação, pode mudar um quadro, um diagnóstico. Por isso, meu Deus, como profeta do Senhor, eu lanço essa palavra no nome santo de Jesus, que toda enfermidade caia por terra, batem retirada para que Jesus seja exaltado nesta cura, neste milagre, que possa haver um testemunho de cura e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. eu peço também, ó Deus, por harmonia no lar. Há muitos lares conturbados, aonde as contendas, as brigas são constantes. O desentendimento está fácil nesse lugar, meu Deus. Venha assarar essas feridas, curar esses traumas, apaziguar essa situação, meu Deus. em nome de Jesus, que a tua paz possa se estabelecer neste lar e reinar neste lugar. Meu Deus, eu apresento a ti as muitas causas, ó Deus, de pessoas que sofrem com enfermidades, pessoas que sofrem com perseguições. Por elas, eu peço libertação e cura. Há as pessoas que não conseguem descansar, pessoas que têm problemas para dormir, pessoas que têm dificuldade de aquietar o espírito, a alma. Eu peço, meu Deus, por paz, peço por tranquilidade. Visita essas pessoas agora e que elas possam sentir a tua presença, porque só a tua presença é que pode nos trazer conforto, consolo. E eu peço também que o Senhor venha animar essas pessoas que estão cansadas, que se sentem sobrecarregadas, pessoas que já lutaram bastante, mas também já sofreram muitas perdas, desilusões, pessoas que estão passando por aflições, por um deserto, meu Pai. Visite essas pessoas agora, venha com a tua presença, com o teu poder. mudar essa história. Pai querido, libera uma bênção para essa minha irmã que agora clama junto comigo. Pai querido, abre uma porta de emprego para esse meu irmão que está há tanto tempo procurando. Meu Deus, eu quero pedir por uma provisão para essa família que está passando necessidade, que há muito tempo está vivendo, Pai querido, grandes dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, venha como um socorro, como um amparo para que esta família tenha, Pai, o que pôr na mesa. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam sair dessas dívidas e que eles possam glorificar o nome do Senhor num testemunho, ó Deus, de que o Senhor fez um milagre, que o Senhor enviou recursos, que o Senhor os amparou e assim, ó Deus, eles possam, Pai, louvar, englandecer e glorificar o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço por todas essas pessoas e peço também, ó Deus, que elas possam testemunhar o teu milagre e assim exaltar o nome santo de Jesus Cristo. Amém. A você que me acompanhou, eu peço um grande favor. Me ajude a compartilhar esta oração, me ajude a espalhar a palavra de Deus e glorificar o nome de Jesus. Aperta no gostei e aí no joinha, compartilha essa palavra, inscreva-se no canal e deixe os seus pedidos de oração nos comentários. E se você quiser ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um bom vídeo que pode edificar você. Que Deus te abençoe. e aí e aí Obrigado.